Meu nome é Maria Delurte, sou presidente estadual do PSC no Rio Grande do Sul. Queria dizer que o nosso voto foi declarado ao senador Paim pela trajetória de um homem vitorioso, comprometido com a defesa do social, com a defesa dos aposentados, a razão pela qual o PSC, na minha pessoa, diz a toda a comunidade da importância que é termos homens como o Paim, no Senado, defendendo bandeiras tão verdadeiras, tão importantes. Por isso que eu sou Paim.